Fala, fala galera! Questão 43, prova amarela. Bora lá! De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo A. Então, qual foi o propósito de alterar o lema? Qual foi o objetivo dessa alteração? A sessão do Comitê Olímpico Internacional aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e a excelência do esporte. Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos. Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COE e celebrada pelo presidente da entidade. Vai, essa questão aqui, ela tá bem tranquilinha. Bora lá! Unificação do lema anterior ao atual? Não, né? Se eu quisesse unificar, eu não teria por que ter alteração, porque a coisa junto com ela própria já seria única o suficiente. A aprovação entre o lema olímpico e o COE. O que é o COE? O Comitê Olímpico. Eu quero aproximar o lema ao comitê? Não, não, não. Eu quero aproximar o lema à sociedade, à solidariedade. Junção do lema olímpico com os princípios esportivos. A ideia de princípios esportivos aqui vai estar numa extrapolação, porque eu tenho uma coisa só específica sendo representada. Vamos ver as outras para ver se elas se encaixam melhor. A associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Pô, solidariedade e cooperatividade funcionam como sinônimos? Funcionam, né? Então vamos ver a última, porque ao que tudo indica vai ser essa D aí. Vinculação entre o lema e os eventos? Não, né? É justamente o sentimento, a sensação. A alternativa correta, a alternativa D. Então questão 43, D. Beijo, beijo, chuchuzinhos. Até mais.